Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu quero falar de uma mudança, uma pequena mudança na verdade que teve hoje no mapa ali no norte, que foi a primeira perfuração feita pela Ordem Imaginária sim, a Ordem Imaginária continua na história do jogo a Doutora Sloane de fato não larga a gente nunca a gente pode ver que foi feita uma perfuração ali bem grande e está previsto que vão aparecer mais 4 perfurações como essa aí no mapa ao longo das próximas semanas então fique ciente que mais áreas como essa, que tem aí baús da Ordem Imaginária, tem o Jump também vão aparecer, a gente não tem certeza para que é, mas é claro, vai ter alguma relação com a história do jogo já que a Ordem Imaginária tem uma forte ligação com a história do Fortnite e agora, pelo jeito, no capítulo 3, isso vai continuar como eu disse, aparentemente a Doutora Sloane não larga a gente nunca e mano, uma parada interessante que a galera está comentando sobre isso é que pode ser que alguns itens da Ordem Imaginária voltem no jogo por exemplo, o carro deles, que é o carro comum lá, só que um pouco mais rápido, mais econômico que eu achava muito bom e também, quem sabe, algumas armas da Ordem Imaginária então fique esperto, porque como voltou ali o Jump nessas áreas, também tem um baú deles quem sabe alguns itens antigos da Ordem Imaginária, o veículo também, podem acabar voltando não é confirmado, mas vamos ver o que a Epic Games vai trazer para a gente de volta dessa grande Ordem Imaginária que tem relação com a história do game e, mano, olhem só, outra parada importante que eu quero falar é sobre o modo, né, por tempo limitado que a Epic Games está desenvolvendo sem construções o LickerHypex comentou o seguinte no seu Twitter recentemente lembre-se de que a Epic Games está trabalhando em um modo por tempo limitado sem construção ele falou, né, que ele sente que esse modo por tempo limitado vai ser muito bom agora já que a gente tem, né, no momento no jogo o item mítico do Spider-Man e também o deslizamento, né ele comentou que ele só precisaria, né, reduzir os danos do ambiente né, para ficar um pouco melhor ainda e, mano, de fato, se a gente parar para pensar aqui nesse capítulo foi lançado o deslizamento, né, que deixa você mais rápido, né descendo morros ali e tudo mais e também tem o item mítico do Spider-Man, né que é muito bom para movimentação então, será que ia ser muito da hora esse modo sem construção já que temos essas novidades aqui no capítulo 3 porque a Epic Games já pensou em, né, lançar modos como esse no passado mas talvez eles não lançaram porque não tinha algumas coisas que deixaram o modo mais interessante ia ser tipo jogo normal, só que sem construção e a gente sabe que o mapa do Fortnite ele é cheio de montanha, né o que deixaria muito pior, né você se movimentar ali sem construção sem alguma outra coisa e agora como tem o deslizamento o item mítico do Spider-Man pode ser que esse modo ia ficar muito mais legal, tá ligado? e eu dei uma olhada nos comentários a respeito disso e muita gente está empolgada para o lançamento desse modo muita gente, na verdade, ainda não gosta de construção no Fortnite tem muita gente que falou que só jogaria esse modo para falar a verdade mas vamos ver, né, o Fortnite é o diferencial do jogo é a construção, então eu não sei se a Epic Games vai deixar esse modo fixo, né porque como eu disse é um modo por tempo limitado vai ser um modo teste vamos ver, né, se a galera gostar muito do modo, né por conta aí das paradas que chegaram agora poderiam deixar um pouco mais legal, né com o deslizamento, o item mítico do Spider-Man vamos ver se vai se encaixar bem no jogo também ou não e claro, também tem a questão da picareta, né tipo, como é que ia funcionar esse modo sem construção? a picareta não ia aparecer, tipo a galera que está acostumada, né, a utilizar a picareta ia ficar um pouco estranho talvez ia ter picareta, só que ela não faria nada só te deixava, sei lá, caminhando, correndo mais rápido, tá ligado? alguma coisa assim como se fosse alguma arma branca, coisa do tipo mas enfim, a gente não tem muitas informações a respeito desse modo a única coisa, né, que a gente sabe é que o game está trabalhando sim, né em um modo sem construção se tiver alguma informação, né, extra a respeito disso claro, no futuro e eu vou estar atualizando vocês por aqui mas fiquem cientes, né, quem sabe pode ser lançado até o final aqui da primeira temporada do capítulo 3 e galera, hoje foi vazado já duas coisas da próxima temporada sim, eu não estou zoando essa temporada não está perto de terminar mas já foi vazado algumas coisas da segunda temporada desse capítulo 3 isso, né, foi vazado pelo youtuber Tabor Hill que ele sempre, né, tem uma fonte confiável que fala pra ele coisas que vão chegar no futuro ele já comentou, né, no passado aí vazamentos, né, que sempre se concretizaram então, tudo que eu vou falar agora nessas duas coisas, no caso realmente tem grande chance de chegar na próxima temporada aqui no caso vai ter uma guerra contra a Ordem Imaginada ou seja isso tem relação, né, com a história do jogo como eu falei, né a Ordem Imaginada já começou a aparecer de novo no mapa fazendo perfurações vão ter, né, mais algumas perfurações chegando no mapa então, né, vai ter uma guerra contra a Ordem Imaginada pelo jeito no final dessa temporada ou já na próxima temporada e outra coisa, né, que foi vazado por ele é que vai ter, né, um veículo que vai ter uma torreta em cima esse vazamento, na verdade já tá sendo comentado há muito tempo, né até hoje não chegou então, né, pelo jeito vai chegar na próxima temporada que eu acho, né, que vão ser caminhonetes tá ligado que vai ter na caçamba uma torreta, né então você vai poder dirigir, né um amigo ficar no banco ali de carona e outro amigo, né ficar ali na caçamba, né comandando a torreta então vocês vão andar e poder atirar nos oponentes ao mesmo tempo tá ligado então tá aí, né, dois vazamentos a respeito da próxima temporada não são, né, grandes coisas então não é aquele tipo de vazamento, né que revela tudo da próxima temporada de qualquer forma, né já começou, então, né pequenos vazamentos da próxima temporada vamos ver, né quem sabe daqui a algum tempinho aí mais coisas serão vazadas mas a princípio esses dois, né são os primeiros vazamentos aí da temporada 2 desse capítulo 3, tá e pra finalizar, mano eu quero mostrar uma habilidade vou dizer assim, né do item lançado hoje que é o barril de escudo, né que eu já mostrei no short expulsado mais cedo que é um item muito bom né, que enche seu escudo rapidamente e tudo mais só que além disso ele tem uma habilidade especial, né que você não toma dano de queda se você fica em cima dele eu não sei se é um erro por parte da Epic, tá mas enfim olhem só o vídeo como deu pra ver pode ser uma tática que é super útil, né se você tá numa construção bem alta, por exemplo e tá utilizando o item fica em cima dele porque se alguém destruir sua construção você vai cair em cima do item você não morre de queda como eu disse eu não sei se é um erro por parte da Epic se eles quiseram de fato fazer o item assim mas enfim, aproveita enquanto tá disponível aí no momento nessa tática vou dizer assim e só pra fechar aqui o assunto do item eu quero comentar alguns detalhes dele olhem só o número máximo que você pode carregar por slot na mochila é 2 ele cura um total de 150 de escudo em 30 segundos ou seja, ele cura 2 em aproximadamente meio segundo é muito, muito rápido ele pode ser encontrado em baús drop aéreo e também loot do chão normal e você também pode comprar com o NPC da Lhama por ser 250 barras de ouro então tá aí alguns detalhes do item lançado hoje realmente muito, muito bom pra você encontrar já na partida mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da possibilidade de um novo modo por tempo limitado sem construção eu acho que poderia ser bem interessante acho que tá no momento certo do Epic lançar já que temos aí o item do Spider-Man que deixa você se mover bem rápido a gente tem veículos também a gente tem aí o deslizamento lançado no capítulo 3 então pode ser não tão chato assim o modo como o Epic Games já pensou em lançar há muito tempo atrás que não tinha essas coisas tá ligado então vamos ver se a galera vai gostar então ou não do modo claro que o diferencial do Fortnite é a construção mas o Epic Games vem já pensando nisso há um bom tempo e quem sabe pode ser lançado aqui nessa temporada como eu disse vai ser um modo por tempo limitado se a galera gostar muito talvez vira um modo permanente no futuro e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui